Vamos de tryharderino hoje Partiu MD10 Partiu MD10 Biri, 80 anos de idade Do Dolly, do Dolly, do Dele, Dolly, Dolly, Dolly Hoje teremos 40 segundos de delay E hoje eu voltarei a jogar Like a God O dia em que separamos Morenos de platinados Hoje é Pimp Raiz, 100% foco E aí, Albatros, salve cachorro O cara já pegou um nuluzão lá Já tem um trindão a férios Ah, vai se fuder, mano, aqui é Pimp Raiz, caralho Bolo doido Tem que respeitar a história Pimp Riquito, mano, kkkk Tá muito doido, mano, aqui na webcam tá troll, mano Mas tá muito louco, velho Parece que eu fiquei meio sem cabelo, né, mano É, é normal game? Cadê a borda? Ah, a borda acompanha o elo, né Caralho, tô sem borda Ah, arrumou a perninha do meu ocre Caralho, não sei quem foi, mas obrigado Tô esquecido minha mãe Nossa, agora só faltou uma coisa Mais conhecido como Pitbull do LOL Mais conhecido como Pitbull do LOL Eu tô voando alto Segundo a minha luta Estremando do dobrado Eu tô voando alto Os caras vão invadir E com certeza me dá cover Olha só o gosto de cover, vem 40 segundos só de delay Os caras vão invadir E vão se fuder Porque eu tô preparado com a tropa Voltamos ao... Voltamos ao... Caralho, minha cabeça Pingar no flash da Morgana Eu quero que ela flash de... Ah, ela estertou de poça, mano Ei, Lobo Tá fora de posição, hein Ah tá, no Lobo outside Caralho, que doideira Olha Tá aí O cara vai ter pá Ué TNA, Renato Ué, o cara... Não, não é de cara Corno Hero Ah tá Ah, eu não consegui smitar o... O maluco comeu minha boxe, velho Encheu 1k de vida Se tivesse cérebro ali Eu só falava, falei Mano That's criminal Chama no Dali Manda um salve pro YouTube Lá, 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 lá Eu parei você Seu mongoloide Você é ruim Ê Ah, velho Qual? Ô, sério O cara ainda fez Nock Midi de Tiamat, velho Vai dar ruim sim Claro, com certeza Ou já deu Esse drag é muito bom pro Trim Dá pro Nock Pra mim Pra todo mundo Só alegria Será que arrumou o Ald? Queria dar um Q aqui Mas eu não posso Pode ter um Yasu aqui É, ele roubou meu 2 Esse corno Ué Arrumou o Ald? Mano, tá alto Mentira, velho Joguei mal pra caralho Ah, da onde esse Yasu veio? Veio o Dano Foi bom isso? Ué, não foi? Ah, o Trim ainda tá lá Quebrou no top Foi ótimo Ah, o Nunu tá perdidaço Aí foi troll Aí ele pegou tudo E cagou no pau em cima Não, velho Assim não tem como ir pra cima Porra Tá de meme, né, velho Mano, se o Nock vai pra trás Perto de um Fear Ele ia vir seco, velho Porque ele foi pra frente Nossa, ele trollou muito hard, velho Olha o CD voltando Mano, o Nock Que isso, meu parceiro Tem que me ajudar, pô Não me... Morreu Vai ter drag Vou jogar com o Bosh, velho O Yasu tá muito forte O Nock tá controlando Odeio o Tab Ninja Essa coisa pro cara odiar Ele vai odiar a Tab Ninja, né, velho Cara, se eu fechar meu item agora É game Perdi o drag Perdi o drag Mas vamos ganhar a fight, né, time? Maravilha Quebra o mid Ai, velho Oh, eu só tô fazendo merda, velho Eu dei o smite mó cocosento, velho Mil e cem, velho Isso aqui quebra muito É muito caro essa bosta, velho Tô Giga Ainda bem Tua Triga Well done We got a game Cara, o cara não tá afim de jogar o game Vamos, gente Mano, não é possível isso, velho Ó, velho Não tem explicação isso aqui, velho Pô, que dificuldade pra rotar, hein, mano Puta que pariu Senhor Dificuldade Nossa, os caras vieram numa velocidade ali Que, meu amigo Não sei nem como chegaram Ele dava dois passos pra frente Três pra trás Essa aqui é mestre, né, mano Mestre Não, mestre Não tem uns caras pica, pica, pica Tá ligado Tem uns caras bons, velho Tem uns caras pica Gastaram um monte de coisa Qual que é o meu botão da maestria Que eu não sei mais Nem sei mais qual que é o meu botão da maestria Ah, vision of game Que sei, né Ai Ó, abelhos Pode do jogo Primeiro do dia Já estamos caminhando para o estrelato Será que o Nuno é psicopata, maníaco e vai vir aqui? É um vídeo, gente boa Aplicando de ponta a ponta Ô, caralho Não é pra brigar, não Não te dá, hein Fala, Nareba Fala, Raco Raycon Raycon Pra cada sub que vocês dão É mais um QI para o streamer pegar top 10 Que é isso, mano Ó, cara Tem um lobot lá, ó Renekton Mano, era só a ferro Não tom out do Yas Mas tá bom Deu bom The father saved the play God bless You wanna brew? You can take it Oh, boa rética, cara Ganhar um QI por sub E perde 30 por partida Mas aí que tá Vocês tem que counterar as derrotas Até chegar uma hora Que eu vou ganhar todas De tanto QI acumulado Olha isso Nossa, eu fiquei com medo Dele mil, tá? You gonna die GG The first win of the year GG Nice 1-0 1-0 1-0 Nossa, que alegria, mano Fazia tempo que eu não me sentia bem Jogando logo Aí a próxima eu perco Já fica como? Tomado, pujo Jogo lixo Robo de coranzado Vamos ver se temos algum candidato bom aqui pra Edu Valeu, valeu Locutu3 Pelo subscribe Ah tá Tchau,坐 in어가 Tchau Tchau Tchau